Ninguém foi para a linha também de que é nesse ano que está acontecendo esses problemas. Todo mundo sabe que esse é um problema histórico, difícil de ser combatido pelos recursos escassos, passando pelos governos de PSTB, PT, PMDB e agora também no governo Bolsonaro. Eu fico muito feliz quando eu vejo esse Senado composto por 81 senadores debatendo o meio ambiente. E eu queria que essa empolgação, senhoras e senhores senadores, contaminasse a comissão do meio ambiente. Aliás, eu quero informá-los que amanhã tem sessão, amanhã tem reunião e temos 34 senadores que não participam. Por que não fazemos esse debate lá dentro? É muito bom pegar o microfone aqui e vir e defender. Aproveita esse momento para fazer esse apelo. Agora, outra coisa, eu não posso me furtar enquanto presidente da comissão do meio ambiente, falar que esse problema que está acontecendo na Amazônia acontece já há muitos anos. Não é assim. O atual presidente queria acabar com o Ministério do Meio Ambiente, ele não conseguiu de direito e ele está acabando de fato. Ele terminou com a Secretaria de Mudanças Climáticas, acabou com o setor de combate ao desmatamento, ele acabou com o Departamento de Educação Ambiental, o CONAMA, que tinha 105 integrantes com representantes de todos os estados da federação, passou a ter 23, 7 estados da federação com funcionários de IBAMA, ICMBio, protocolaram representação contra o ministro do meio ambiente por assédio moral coletivo. Essa CPI que o senador Randolph está propondo, ela é meritória, tem que ser feita. Nós temos que botar a luz sobre isso. O direito, nós temos a soberania sobre a Amazônia. Ninguém está contestando isso, mas o que está havendo no meio ambiente é um desmantelamento. E eu estou falando não só na área do ministro do meio ambiente, mas a ministra da Agricultura já autorizou 300 tipos de geogratóxicos diferentes. Produtos do Brasil já estão sendo tirados das prateleiras na União Europeia. Eu ouvi do ministro da Infraestrutura que no Brasil nós temos 796 minas de extração de minério sem fiscalização e que não existe mina segura. Nós estamos prevendo a possibilidade, e aí a tragédia de um crime ambiental envolvendo uma usina nuclear com extração de urânio. Olha, só eu já demandei, judicializei oito ações por violação a esse direito constitucional previsto no artigo 225 que diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e que está sendo violado pelo chefe do executivo através do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério da Agricultura e assim sucessivamente. Porque o desmonte já está ocorrendo desde que o governo federal foi eleito. Ele quis acabar com o Ministério do Meio Ambiente de direito, não conseguiu fazer de direito, mas ele está acabando de fato. Criminalizar ONGs quando, para o pior bandido, a Constituição Federal consaga a presunção de inocência de que ninguém será considerado culpado até o trânsito julgado da sentença penal condenatória é rasgar a Constituição. Violar a Constituição quando diz que a todos os litigantes em processo judicial ou administrativo são assegurados o contraditório e ampla defesa, ele está rasgando a Constituição. Está criminalizando as organizações que estão fazendo o papel que era função do Estado, porque essas ONGs, sim, eles são os verdadeiros defensores do meio ambiente.